A CIDADE NO BRASIL 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 Ela diz pra mim, seja bom rapaz, pratica no esporte, tenha bons ideais Afinal de contas, o fim do mundo, não é nem o fim do mundo E se for, descanse em paz E no final da madrugada, aterrã, volando pelos portéis Decadonso, é melhor viver dez anos a mil do que mil anos a dez Decadonso, vem ele conso Decadonso, vem ele conso Decadonso, vem ele conso Decadonso, vem ele conso Woa... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Sem perigo A mesma vida Tudo, tudo sempre igual Se alguém olha quando você passa Você logo diz Palhaço Você acha que não tá legal Perde logo a noção Do perigo Todos os sentidos Você passa mal Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não proteza Se ninguém olha quando você passa Você logo acha Trocarei Seu lance é despopular Já me cansei De toda essa tolice Pauquice Deus é eterno Falta tudo que falar Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Nosso crime não compensa Vida louca, vida Vida breve Vida breve Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranóica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade E quando bate o alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, esse ano Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá blá Sua vida burguesa é um romance O roteiro de intrigas Pra feliz me filmar Cercada de drogas De amigos inúteis Ninguém pensaria Que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 E te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 bl Obrigado.